Lá tem eu que ainda me espera Aqui onde eu sempre perdi, eu abri Qual a razão de fugir do que é certo Onde é preciso não ir pra estar perto Lá onde eu sonhava Ah, ficou minha parte mais brava Não sei quantos passos eu dei sem vontade Não lembro mais se era filme ou verdade Foi um amor, foi quase bondade Onde eu perdi, onde eu jurei, me vi E disparei atrás E nunca mais eu voltei Eu não sei se era eu Eu me espalhei Alguém me fez lembrar de mim Ou era eu sem meu rosto outra vez Lá onde eu sonhava Lá onde eu sonhava Não sei quantos passos eu dei sem vontade Não lembro mais se era filme ou verdade Foi um amor, foi um amor Obrigado 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 Obrigado.